Quero dedicar essa canção a todos os apaixonados que estão aqui Eu vou me declarar Descobri meu coração por ti está apaixonado Por causa do teu olhar Coração batia mais forte dentro do meu peito, não vou segurar Será que pode ouvir a voz do meu coração? Esta canção pode escrever Eu sinto pra você Meu amor O sabor da minha vida é você Meu bem querer Minha razão Você fez balançar meu coração Meu amor O sabor da minha vida é você Meu bem querer Minha razão Você fez balançar meu coração Minha razão Minha razão Minha razão Vou me declarar Descobri meu coração por ti, está apaixonado Por causa do teu olhar Coração batir mais forte dentro do meu peito Não vou segurar Será que pode ouvir a voz do meu coração? Nesta canção vou te escrever Tudo que eu sinto por você Meu amor, o sabor da minha vida é Você, meu bem querer Minha razão Você fez balançar meu coração Meu amor, o sabor da minha vida é Você, meu bem querer Minha razão Você fez balançar meu coração Meu amor, o sabor da minha vida é O sabor da minha vida é Você, meu bem querer Minha razão Você fez balançar meu coração Meu amor, o sabor da minha vida é Meu amor, o sabor da minha vida é Meu amor, o sabor da minha vida é Você, meu bem querer Minha razão Você fez balançar meu coração Você fez balançar meu coração Meu coração Obrigado Meu amor, o sabor da minha vida é Meu coração Minha razão Obrigado.